E aí galera, o pessoal tá saindo pelo portão, abriu a cerca da universidade pra sair e não deixou a gente, pegou um dos estudantes que tava aqui e tomou o celular e pediu pra apagar todos os vídeos que tivesse. E é isso, é esse governo que a gente tem, o ministro da educação abre a cerca de uma universidade pra fugir dos estudantes. Todos os carros saindo, fugindo da universidade. Alguns carros não são do governo federal, são assim dos prefeitos, decretários, municipais de educação que tava de um encontro. Todo mundo saindo por fora.